Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês sobre a terceira semana de introdução alimentar da Melanie. Esse vídeo vai sair um pouquinho atrasado, mas eu consegui gravar na terceira semana. E agora eu vou comentar com vocês como que tá sendo o desenvolvimento dela. Pra você que faz a introdução alimentar a partir do BLW, você provavelmente já deve ter percebido que tem altos e baixos. Então tem dia que eles vão comer super bem, tem dia que eles vão comer nada, tem dia que eles só vão brincar com a comida. Então isso é super normal. Eles ainda estão aprendendo, eles não sabem o que fazer com a comida, eles colocam na boca como eles fazem com qualquer brinquedo. Mas eles ainda não entenderam que a comida é pra engolir. Então vai demorar um tempo, algumas semanas, até eles entenderem 100% do que eles devem fazer com a comida, né? Então nessa terceira semana eu já consigo ver um progresso dela comparado com a primeira semana. Então ela já tem mais coordenação motora, ela já consegue pegar melhor os alimentos. Quando eu coloco o alimento na frente dela, ela já imediatamente percebe que o alimento tá ali na frente. Então ela sabe que aquilo ali é pra ela colocar na boca, não sabe muito bem se é pra engolir ou se não é pra engolir. Às vezes ela engole e acha a textura estranha e meio que coloca pra fora. Mas é normal, tá? É totalmente normal. Se eu te disser que não teve nenhum dia que eu pensei, isso não vai dar certo. Vou estar mentindo, porque sim, eu já pensei que isso não vai dar certo. Em alguns dias que eu coloco na frente dela e ela simplesmente não quer comer, não se interessa, come um pedacinho e não quer mais. E eu pensei, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que ela realmente vai aprender e vai começar a comer? Será que ela está tendo, que ela não tá ficando com fome ou que ela tá se alimentando o suficiente? E sim, ela está se alimentando o suficiente porque ela continua bebendo a fórmula. Ela continua mamando a mesma quantidade que ela mamava antes de eu começar a introdução alimentar. Alguns dias, quando ela come bem, e tem dias que ela come bem, ela mama um pouco menos. Então sobra ali, às vezes, 60ml na mamadeira. Porque ela acabou de comer, então ela ainda não tá com fome. E tá totalmente normal. Até os 9 meses de idade, o bebê pode ser alimentado exclusivamente de leite, inclusive. A gente faz a introdução a partir dos 6 meses, mas eles estão 100% seguros ali em questão de alimentação, em questão de nutrientes e em questão de crescimento, né, do que ele precisa pra crescer e pra se desenvolver. O leite é suficiente, tanto o leite materno quanto a fórmula. Se você dá fórmula pro seu bebê, você vai ter que começar a complementar com água. Se você amamenta seu bebê com leite materno, não precisa fazer a complementação com água, porque o leite materno já tem água suficiente. Então, calma, vai dar tudo certo. A Melanie, ela tá com 6 meses e 3 semanas, né, que a gente tá aí na terceira semana de introdução alimentar. E, então, tá tudo bem. Ela tá se desenvolvendo, ela tá evoluindo. Eu consigo perceber a evolução dela nos mínimos detalhes. Ela ainda não tem um movimento de pinça, mas ela já tenta pegar as coisas com o dedo, o indicador e o polegar. Ela ainda não consegue 100%, mas ela já está tentando. E isso é importante. É importante eles tentarem, pra eles conseguirem aprender. Eu já introduzi alimentos um pouquinho mais diferentes pra ela. E ela tem uma aceitação muito boa com todos os alimentos. Alguns, ela faz um pouquinho de careta na hora que eu ofereço, mas um pouquinho depois, ela já coloca na boca de novo e aí come. Então, até hoje, eu não vi nenhum alimento que ela tenha rejeitado 100%. Todos ela prova, ela coloca na boca, ela sente o gosto, ela sente a textura, ela brinca. Então, eu tenho a esperança de que ela seja uma criança que vai aceitar uma variedade grande de alimentos. Eu continuo dando frutas pra ela. Eu queria começar com legumes e depois introduzir as frutas, mas aí eu fiquei ansiosa pra dar fruta e eu acabei dando fruta junto com legumes, tudo junto. E acabou que deu certo. Ela gosta de tudo. Então, muita gente fala, ah, não dá fruta primeiro, porque aí a criança vai acostumar com o gosto mais docinho e depois não vai querer pegar os outros alimentos. Outros falam, ah, dá tudo junto, porque aí já acostuma. E outros falam, não, dá fruta primeiro, porque a taxa de rejeição é menor e aí ela vai começando a se acostumar, engolir as coisas e tal, mastigar. E aí depois você dá as outras comidas. Então, eu fiz um mix de tudo. Inclusive, eu também dei uma colherzinha pra ela. Essa colherzinha, ela é meio que um mordedor também. E ela gosta, ela costuma morder o lado contrário. Em vez de morder a parte da colher, ela morde o cabo. Mas tudo bem, porque as duas partes são bem macias, então ajuda a massagear a gengiva. E essa colherzinha é muito legal, vem duas colheres. Eu só tô usando com ela a do estágio 1, eu ainda não passei pro estágio 2, que tem um buraquinho no meio e o estágio 1 não tem o buraquinho, só tem a textura mesmo, né? E um alto relevo, assim, pra comida grudar melhor na colher. Essa colherzinha, ela é principalmente pra você dar as coisas mais pastosas, assim. Se você for fazer um purê de batata, ou igual eu dei pra ela, eu fiz um... tipo um mingauzinho, sabe? E aí ela pegava e fez uma bagunça. Mas ela amou, ela amou o mingau. Então, eu acho importante também a gente começar a introduzir algumas colherzinhas, assim. Não todas as refeições. E é importante também que você deixe a criança pegar a colher. Às vezes eu dou uma ajudinha, né? Mas 80% do tempo é ela pegando sozinha. Então ela pega, ela coloca na boca. Aí de vez em quando eu pego e misturo a colher, assim, na comida pra grudar a comida. E quando ela colocar na boca, ela conseguir pegar um pouco de alimento. Mas ela tá se virando muito bem sozinha. Às vezes dá um pouco de desespero na gente. Ai, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. E eu confesso que eu já ajudei algumas vezes, tá? Eu já peguei o alimento e ajudei ela a levar na boca. O ideal é que eles façam sozinhas. Mas eu acho que também a gente tem que colocar na balança, sabe? Tipo, eu não vejo problema em de vez em quando eu ajudar ela a pegar um alimento. Porque tá muito escorregadio. A entregar na mão dela e aí ela começa a levar, consegue levar na boca. Eu não vejo problema nisso. Aqui eu não sou 8,80, sabe? Se eu quero fazer esse método de BLW, eu não vejo problema em de vez em quando eu dar uma ajuda pra ela, sabe? Pra ela ver que eu tô ali e que ela pode contar comigo. E que se ela precisar, eu tô ali pra ajudar. Tô o tempo todo do lado dela, o tempo todo observando e vendo ela comendo. Então, eu acho que a gente não precisa levar tudo ao pé da letra, sabe? Inclusive, se eu tiver vontade um dia de fazer purê de batata, eu vou fazer purê de batata. Eu vou dar pra ela o purê de batata. E ela vai comer na colherzinha. Eu não tenho que sempre dar a batata em pedaços. Eu acho que no comecinho é bom eles terem esse contato com as texturas e com os alimentos nos pedaços mesmo. Mas depois que vai passando um tempo, eu acho que não tem problema nenhum a gente introduzir essas outras formas de fazer esse alimento. Até porque a gente, adulto, come purê de batata, come tutu de feijão, que é mais pastoso. Então, eles também podem comer. E podem comer uma sopa. Eu não vejo problema algum. Mas eu acho que nas primeiras semanas a gente tem que focar mais nos alimentos sólidos do que nas papinhas. Isso pra quem tá fazendo o método BLW, tá? Esse método não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai ter paciência de fazer. Não é todo mundo que quer fazer. Não é todo mundo que gosta de fazer. Mas se você quiser fazer, eu tô passando aqui pra vocês a minha experiência e como que eu tô lidando com isso. A bagunça, gente, a bagunça fica ali, sabe? Todo dia eu tenho que limpar o avental dela. Se deixa pra depois gruda tudo. Então, tem que limpar na hora. Tem que limpar a mesinha. Tem que limpar o chão. Tem que limpar a mesa. Porque ela suja tudo. Ela joga as coisas. O chão, os cachorros ajudam um pouco. Porque eles comem o que ela joga no chão. E aí depois eu só venho e passo um paninho, assim. Passo uma vassoura se precisar. Passo um paninho. Mas é bem rápido. Eu acho que eu gasto em média uns 10 minutos. Pra limpar tudo ali. E deixar prontinho pra próxima refeição. Uma outra coisa também que eu queria dizer é que eu tô melhorando na questão das refeições. Então, antes eu não tava conseguindo fazer 3 refeições por dia todos os dias. E tudo bem. Não tem problema, tá? Se você conseguir fazer 2 refeições por dia, não tem problema. Tem dia que você conseguiu fazer 1 refeição. Tudo bem. Não fica se estressando por causa disso. Tudo bem. Ela está começando a introdução alimentar. Não significa que da noite pro dia ela vai começar a fazer 3 refeições. Sendo que no dia anterior ela não fazia nenhuma. Ela só mamava. E de repente ela começou a fazer 3 refeições. Não. Você pode fazer isso de uma forma mais leve. Você começa com o café da manhã. Aí depois você faz o café da manhã e o diantar. Aí depois você faz o café da manhã, almoço e jantar. Então, eu tô melhorando nisso. Eu tô conseguindo organizar melhor o meu tempo. Quando eu tenho que sair de casa, eu deixo pronto. E o Steve dá pra ela. Se ele estiver em casa com ela. Se ela estiver na rua comigo, eu também dou um jeito. Então, gente. Relaxa. Vai dar tudo certo. Se você não quiser conseguir fazer 3 refeições por dia, não se preocupa. Não tem problema. Faça o seu melhor. E o seu melhor é suficiente. Ok? Então, não se sinta culpada. Se a sua rotina é muito louca. Se é tudo muito acelerado e você não consegue dar conta. No começo, tá tudo bem. Daqui a pouco eles vão crescendo mais um pouco. Eles já vão começando a comer sozinhos. Você não precisa mais ficar o tempo todo ali olhando. E aí, você vai conseguir se organizar melhor e fazer as refeições nos horários certos. Aqui a gente não tem muito horário certinho. Então, normalmente a gente toma café da manhã lá pras 10 da manhã. Porque ela acorda às 9, entre 8 e meia e 9. Então, eu dou a mamadeira pra ela. Aí eu espero um pouquinho pra ela não estar tão cheia na hora de comer. Aí, às 10 da manhã, eu dou o café da manhã pra ela. E o almoço, normalmente, sai entre 1 e 2 horas da tarde. E também não tem problema, né? Porque ela toma café às 10 da manhã. E o jantar, geralmente, entre 7 e 8 da noite. E aí, ela vai dormir às 9. Então, essa é a nossa rotina no momento. Essa foi aí a terceira semana de introdução alimentar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Qualquer sugestão que você tiver, deixa aqui embaixo. Eu não tô conseguindo nenhum cardápio, tá? Eu simplesmente faço o que eu faço pra gente comer. Eu pego alguma coisa e dou pra ela. Então, eu não dou tudo que a gente tá comendo. Às vezes, a gente tá comendo, por exemplo, arroz, feijão, peixe, salada e legumes. Então, eu não dou tudo. Eu dou peixe e legumes. Ou eu dou arroz e feijão e legumes. Ou eu dou legumes e peixe. Então, eu não pego tudo que eu tenho no meu prato e dou pra ela. Eu escolho e aí eu dou as opções pra ela e ela vai comendo. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau!